Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e está todo mundo parado. Eles estavam ansiosos já, porque já não tinha mais o que fazer, do episódio 4 para cá, eu construí só as estações de Exotragem, não passou nem 3 ciclos eu acho. Construí aqui as estações de Exotragem e para eles conseguirem finalizar isso aqui mais rápido, porque aqui está sem oxigênio já e está ruim de chegar aqui. Eu já fiz isso aqui porque também eles vão ter que fazer a parte da automação aqui, então eu já quis dar essa adiantada já. Beleza? Aqui eles já fizeram tudo aqui, eu só preciso agora automatizar aqui a retirada do gás natural daqui. Tá, vou puxar aqui logo. Como ele já terminou aqui de puxar a água, eu já limpei aqui, a água já está toda aqui no reservatório. Vou só ver aqui. Por que a água não está saindo daqui do reservatório? Acho que eu preciso tirar esse cano aqui. Vamos começar a tirar já isso aqui, isso aqui não está saindo mais para nada. O Kennedy acabou de se inscrever no canal, seja bem-vindo Kennedy durante a gravação do episódio. Tirando isso aqui, eu acho que... Tirando isso aqui, eu acho que... Ué, tem alguma coisa errada. Não era para essa água estar... Ah, tá, tá. Interrompido ali o cano. Aí, agora sim. Tinha bugado ali o cano. Aí, agora minha água está toda armazenada no lugar só. Vamos remover essa bomba. Vamos remover esses camos de energia aqui também. Essa escada aqui também. Essa bomba aqui também. Para os duplicantes já começarem a trabalhar desse lado aqui da base, porque... Ah, tá, eu peguei mais um dupe, tá, nesse meio tempo. Que é o Codex, ele é nosso peão, está em 28%. E tal, não construí mais nada. Já passei aqui os três que podiam ser engenheiro de exotrasis, já estão como engenheiro já. O Arthur é nosso engenheiro elétrico, já era, né. E eu passei, acabei de passar o Gato Náutico BR para engenheiro mecatrônico. Tá, ele já até construiu um autocoletor. Que está abastecendo aqui o... Vou até colocar a prioridade 9 no... Não. 8 no gerador. Não, tá certo, foi 9. E aqui 5, que aí eles não precisam se preocupar mais em abastecer o... Não, peraí. Não. Não. Tá certo. Ficou preso ali, ó. O Zé Ruela. Escava aqui que tem arenito para você construir. Eu morrei aí. É, eu já posso deletar isso aqui tudo, né. Já era para ter deletado, inclusive. Enquanto isso, eles vão construindo lá, já estão construindo. Vou fazer o seguinte, vou mudar todo o trabalho que eu posso dar para eles aqui. Desse lado aqui da base. Vou ter que tomar cuidado para não dar muito trabalho aqui de escavação. Porque senão eles se sufocam. Aqui. Opa, errei. Aqui. Descer a escada aqui. Vamos pegar toda a parte da nossa inicial aqui da base. Que nos é de direito, né. Já era para ter pego isso aqui faz tempo. Descer a escada aqui também. Mais ou menos até... Acho que aqui está bom. Bastante lima aqui para pegar também. Vamos focar já aqui no fechamento da base. Porque a gente está chegando no ciclo 100 já, já, já. Rocha ígnea. Acho que até aqui está bom. Depois que precisar eu aumento. Tá? Todo esse lima aí não tem problema cair na base, tá? Eles já vão levar ali para a barrela já. Vamos já delimitar aqui a nossa área aqui da base. Aí. Aqui deu 4. Podia ter descido mais um pouco, né. Vamos ver quanto a gente pode descer aqui. 3, 4. 3, 4. Então aqui. Bloco adiabático de rocha ígnea. 1, 2, 3, 4. Seria aqui o correto então. Vai ficar ok. E aqui vai começar a acumular aquele dióxido de carbono bonito. Soterrado. Aonde? Aqui, ó. Ele mesmo se soterrou, tá? Ninguém construiu ele ali, não. Parabéns, Kodrick. Você acabou de chegar e já chegou fazendo caquinha. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Tá bonito. Estão trabalhando bonito. Até aqui. Ai, caramba. Errei a altura. O que eu errei? 4, 4, 4. Epa, peraí. Ah, tá. Aqui a cozinha tem um... É, aqui eu vou deixar espaço pra criação, né? Então vou deixar essa área inteira aqui pra criação. Vou só construir aqui pra poder limpar o terreno. Assim tá bom. Faltou a escada. Aí, tá bonito. Só tem que ficar esperto pra eles não se sufocar aqui. Pra eles errar aqui e escavar mais do que deveria, é rapidinho. Não tenho medo de expandir. Vai na fé. Pronto. Tem trabalho aqui agora pra eles. Agora vamos voltar aqui. É... Ah, eles já começaram aqui. Vamos fazer a parte aqui da automação. Nosso esquemão de sempre, né? Porta buffer. Vou fazer aqui. Aqui. E aqui. Eles conseguem construir ali. Se não conseguir também, eu me viro. Porta filtro virado ao contrário. Ok. É... É, tá certo. Vamos começar aqui. Esta porta vem aqui. Esta vem aqui. Esta vem aqui. Saída na entrada. Uma porta não aqui. Isso aqui eu não preciso explicar de novo, né? Já estão cansados de saber como faz. Mas eu já expliquei em vários outros vídeos. Porta não que vai voltar lá pra cima. Mas eu preciso de uma porta end. que eu preciso controlar isso aqui por pressão. Aqui mesmo. Hum... Aqui mesmo. Aqui mesmo. Está certo. Porque isso aqui vai vir para cá. Olha, fez uma bagunça. Alguém está preso. Valei. É... Constrói aqui rapidinho para ele. Tinha um cogumelo ali, é verdade. Tem um monte de arenita. Por que você não constrói aqui, mano? O outro está preso aqui também. Eles conseguiram os dois, né? Vai, constrói isso aqui rápido. Pelo menos tem oxigênio. Aí. Fez uma bagunça. Ok. Eu te perdoo. Vai, mano. Constrói aqui para o cara. Aí. Agora aqui. Estão pegando o limo primeiro. E agora você destravou aí, né? Parabéns. É que nem todos podem escavar, né? Vixe, caiu tudo lá embaixo. Vai subir um oxigênio poluído aí na base. Não tem problema. Bom, eles estão se virando aqui. Está aqui. Vamos voltar aqui para a parte aqui. Então, o sensor de pressão. Pode ser em qualquer lugar. Por aqui. Pode ser aqui. Assim. Beleza. Vamos dar uma acelerada nisso aqui. Faltou o cabo do sensor não, né? Da porta não. Faltou aqui. Aí. Sensor de pressão. Dá para sair daí. Eu vou travar aqui. Calma. Estou sabendo que aqui o oxigênio ou o gás só está fazendo a volta só. Espera aí. Por que é que é impossível construir aqui? Não é impossível construir aqui, não. Mentira. Eles conseguem. Eles conseguem. Eles conseguem construir aqui. Porque eles vêm por aqui. Eles podem subir aqui as portas. Está só para fazer aqui um bloquinho de rocha ígnea. Assim. Isso aqui eu já posso abrir tudo já para essa pressão começar. acertar aqui essa pressão. Acelera esse bloquinho aqui. Aqui vai uma bomba. Tem que ser de amalguma de ouro, tá? E o tubo de gás aqui. Pode ser de arenito mesmo. Não tem problema. A gente já tinha deixado feito aqui assim. Puxa aqui. Puxa aqui. E pronto. Espera aí. Tira aqui. Tira aqui para eles conseguirem escavar essa parte aqui de cima. Como é que está a pressão aqui dentro? Dois quilos. Dois quilos. Acelera aqui. Conseguiram construir aqui a parte das portas. Conseguiram aqui e aqui. Só não tem dois quilos. Tem. Já tem dois quilos. Ah, tem que pôr, né? Dois quilos aqui. Acima de dois quilos. Liga. E aí, rapaz. Fiz as portas ao contrário. Putz. Está invertido. Tem que inverter aqui a porta não. Tem que inverter esse cabo aqui. Esse cabo aqui começa aqui embaixo. Tem que tirar essa parte aqui, ó. Fiz ao contrário. As portas estão trazendo o gás de cima para baixo. Aí. Ao contrário. Cabeção. Vamos tirar esse sensor daqui também para ele não me atrapalhar. Aqui. E aqui. Aí a porta não. Agora é aqui. Porta end. É aqui. Aí. Este vem aqui. Este vem aqui. E o sensor. Tanto faz. Pode ser. Em qualquer lugar por aqui. Vamos isolar. Com rocha ígne aqui. Bloco adiabático. E... E aqui também. Acelera. Vamos pôr aqui um controlezinho aqui nisso aqui, né? Nunca se sabe. Temporizador. Esse primeiro start que eu vou dar nele aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma roda aqui só para dar essa primeira girada para mandar o... O gás para cá. Eu não vou trazer energia de lá do outro lado, não. Vou trazer daqui, ó. O sistema vai... Ele mesmo vai se... Deitando aqui eu não posso. Tem que ser assim. Eu tenho que trocar esse cabo, tá? E aqui eu coloco uma roda no girador manual. Só para dar o primeiro giro. Só para o sistema começar a funcionar. E aqui eu posso fechar. Assim que eles construírem tudo isso aqui eu posso fechar. Ok. Entrou um pouco de gás natural aqui, mas aqui não tem problema. Eles vão estar sempre com o traje. Como é que está aqui embaixo? Estão metendo bronca. Não sei se eu vou criar mucura. Umas mucurinhas suave, quem sabe? Aqui eles não vão chegar. Preciso dar um caminho aqui para eles. Aqui ele passa, aqui passa, beleza. E aqui eles não passam também. Tem bastante trabalho para eles aí. Estou trabalhando. Depois que eles construírem aqui eu posso tirar essa parte aqui já. E fechar aqui. Ficar um pouquinho de cloro aqui embaixo. Aqui eu tenho que configurar para uns dois quilos. Aí, agora sim. Espera aí. Ah, tá. Os cabos aqui são invertidos agora, né? Eita. É aqui. Aqui. Vixe, está tudo errado. Então tem que tirar... Todas as portas. Não. Não vai não. Cancela. Só o cabo. Desconstruir. Desconstruir. Não, está errado. Só por aqui. Este liga nesse. Este liga nesse. Este liga nesse. E este aqui tem que desconstruir aqui. Será que ele consegue desconstruir isso aqui? Aqui eu sei que ele consegue. Ah, consegue. Porque tem esse bloquinho aqui. Aí, boa. Agora sim. Acabou automatizado. Este liga neste. Este liga neste. Este neste. E este neste. Ótimo. Ligou aqui. Falta construir a bomba. Deixa essa estrutura desativada. Ué. Jogou o ferro aí. Não construiu. Preguiçoso. Tudo certo aqui. Ok. Carregando o carvão ali. Vou conferir nos fios. Como é que está aqui? A maestria. Olha. Estão com 21 de moral. Está beleza. Está no limite. Chegou alguém. Bom. Vamos ver. Precisaria de alguém. Deixa eu ver. Precisa de mais manuseio na base. Depois, mais para frente. Vamos precisar de um pouco mais de manuseio. Nenhum destes aqui está bom. Isso. Mostra aí. Boa. Como é que está a pressão aqui dentro? Ninguém vai construir isso aqui? Aqui eles finalizaram tudo já. Posso liberar mais espaço. Boa. Agora eu fecho aqui. Em qualquer bloco. Eu preciso de cano de tubo de saída. Opa. Faltou algum tubo aqui. E eu preciso dos tubos de saída agora. Eu nem sei para onde eu vou mandar esse dióxido de carbono ainda. Provavelmente eu vou mandar ele para a base. Provavelmente eu vou mandar ele para a base. Como eu falei agora. Praticamente eu não gasto água com nada. Tem oxigênio poluído na base? Não. Não tem. Tudo certo aqui. Ou eu vou mandar para a base. Uma xaígnea. Ficadinho aqui para contornar a base. Não custa nada. Vou pegar a alga aqui bastante. Como é que está a minha alga? 10 toneladas. 12 toneladas de carvão. Minha transição para o oxigênio fabricado está tranquila. Fazer aqui. Já vou fabricar o oxigênio aqui. Já estou do lado de um termonulificador. Vou resfriar o oxigênio por aqui mesmo. E mandar para a base. Já está ok. Isso já é líquido e certo. Mas primeiro vamos acertar a parte da geração dessa energia aqui. Eu só preciso definir aonde eu vou mandar esse dióxido de carbono. Deixa eu ver. Eu esqueci de colocar para mandar o filtro aqui. Olha ele está passando o dióxido de carbono aqui. Para aqueles trajes ali. É só tirar essa escada aqui. Para que se eu tirar a escada eu não tenho como pôr o poste. Queria pôr o poste aqui. Vamos deixar assim. Vamos ver se vai dar algum problema. Aí construíram aqui. Já está armazenando aqui. Já tem 10 kg de gás natural nessa parte de cima. E vamos analisar. Já era para ter analisado. E aquela outra fumarola lá embaixo? Nossa já abriu. Nossa já abriu faz tempo. Mas ainda está em pressão. O bioma frio desse lado aqui é grande. Está dando uma volta aqui em cima. Um monte de carvão aqui. Como é que está a temperatura? Está tranquilo. 3 kg. Então vai continuar funcionando. A bomba. Não está chegando energia. Ah tá. Tem que girar a roda ali. Mas antes. Vamos finalizar toda essa parte aqui. Certo. Para onde eu vou mandar esse dióxido de carbono? Essa é a dúvida. Eles ainda nem terminaram aqui de escavar tudo. Eu vou mandar para a base. Depois eu vou ver o que eu faço lá. Tubos. Arenito. Pode ser. Não quero atrapalhar a base. Passando por lá. Porque lá depois vai ser os tubos de resfriamento. E de... Talvez eu nem use tubos de resfriamento. Vamos andar por aqui assim. Vai demorar um pouquinho para construir isso aqui. Eu vou botar uma saída auxiliar. Por enquanto. Por enquanto vai ficar aqui. Está como... Passando pelo bloco adiabático. Eu coloquei o tubo normal mesmo. Vamos dar uma acelerada nisto aqui. Nisto aqui. E toda a parte do isolamento. Da parte de baixo da base. Vamos acelerar todo esse lado aqui. Estou muito preguiçoso. Como é que eu estou de material? Acabando o meu minério de ferro de novo. Já temos aqui 16 quilos. Dormiu pesquisando. Quem é? É o Tyron. Parabéns Tyron. 100% de aproveitamento. Aí. Foca desse lado aqui. Deixa o lado de lá para lá. Vai dar para fazer mais um Tyron que ninguém veio aqui fazer. Pronto aqui. Como estão os trabalhos? Arthur quase finalizando a parte de engenheiro elétrico. Já vou poder liberar ele já já. O gato náutico está meio enrolado ali. Ele não tem interesse em operar. Em manuseio. Vou fechando isso aqui. Ih, faltou a escada aqui. Isso aqui também está atrasando. Ótimo. Está ficando boa essa base, hein? Estou gostando de ver isso aqui. Nossa, isso aqui ficou muito da hora, cara. Isso aqui. Ficou muito da hora mesmo. E eu vou fazer uma de carvão lá do outro lado. Junto com uma de... Vai ser misto. Uma de carvão e gás natural. Aproveitar outra fumarola lá do outro lado. Energia não vai ser problema. As portas não estão conseguindo lidar aqui com... Ó, entrou em sobpressão. Está saindo quanto de... Nossa, também está saindo 336 gramas. Caramba. Eu preciso aumentar a velocidade dessas portas de abertura e fechamento. Para isso, eu teria que... Será que eles conseguem construir? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Só diminuindo aqui. Vamos por 2 segundos. Vamos ver. Não, está muito rápido. Perdendo gás. 3. 3. 3. 3. E 3. Acho que agora deu, hein? Parece que está rápido ainda. Vamos aumentar aqui a pressão. 28.6. 28.8. Beleza. Está aumentando. Já vai finalizar aqui a pesquisa. Vamos ver quanto tempo a gente tem ainda desse... Esse bicho aqui. Vamos ver. Enquanto a pressão estiver diminuindo aqui embaixo e aumentando aqui em cima... Está tudo certo, tá? Agora, se a pressão diminuir aqui embaixo e não aumenta aqui em cima... Tem alguma coisa errada. Já tem uns dreco ali, né? Para a gente já... Ó, já tem 3 dreco desse lado aqui. Pode trazer isso aí a nosso favor já. Muito bom. Um monte de alga aqui. Aquela criaçãozinha de facu, né? Ó, chegou mais um dupe. 5 de aprendizado. Não. Pecuária, não. Eu peguei um de 5 de pecuária. Eu vou precisar de mais um com 5 de pecuária. Vou precisar de 2 com pecuária. Boa. De preferência com interesse em pecuária. Nenhum desses é legal. O interesse é só pela evolução, tá? O interesse é só pela evolução do duplicante. Pela velocidade que ele vai evoluir na profissão. Tá? 50% mais rápido. Só por isso é o interesse. Fecha logo aqui. Já tá. Doido pra ficar preso, ó. Vamos ver se ele vai ficar. Não. Saiu. Coloca o normal aqui. Coloca o normal aqui. Eu não peguei nenhum duplicante bom em construir. Poderia pegar um também, né? 3.680 watts nesse fio aqui. A potência máxima se tudo ficar ligado ao mesmo tempo. Preciso pegar mais cogumelo, ó. Porque... Tá sobrando comida. Tô com 31 mil calorias. 20 mil de carne. Dá pra meter um churrasco já? Porra, eu tenho 25 quilos de pimenta coquinho. Dá pra fazer churrasco até umas horas. Vamos fazer, né? Ou vou guardar? Não, vamos guardar. Vamos dar um. Vamos dar um tempo. Tem bastante espaço ainda pra pôr comida. Tá muito bom essa base. Tô gostando do começo dela. Só precisa definir aqui. Nesta área aqui de escape. Vamos derrubar essa água aqui. Porque essa água aqui eu posso mandar direto pra cá. Essa água aqui eu posso mandar direto pra cá. Assim. Aqui o carbono. Eu preciso subir aqui de qualquer maneira. Que eu preciso descobrir o que tem aqui, ó. Então... Não tá sendo em vão. Isso aqui vai dar certinho no limite da base. Não. Um quadrado pro lado. Que é o quadrado da escada, né? Baixa a ígnea. Subir aqui. Assim. E a escada... Olha lá. Beleza. E aqui... Vou fazer ele... Subir até aqui. E aqui. Só quebrar aqui. A água vai... Cair aqui certinho. E talvez caia até o pacu junto. E essa água aqui... Posso fazer a mesma coisa, mas abrindo aqui. Olha aí que beleza. Olha aí que beleza. Tem mais água aqui pra puxar? Tem mais água aqui pra puxar. Se eu escavar aqui... Se eu escavar aqui vai cair areia. Então vamos cavar mais um pouquinho pra cá. Um, dois, três. Dois ovos de pacu ali. Aí. Opa. Não. Isso aqui eu não posso fazer. Tá aberto aqui. Pra fazer isso eu tenho que vir por aqui por cima. E fechar aqui. Vai atrapalhar minha base isso aqui? Deixa eu ver. Essa água aqui. Acho que não. Eu vou ir até aqui só. Por que eu tô preocupado? É só essa água aqui que vai me atrapalhar. Vamos medir já. Moxa ígnea. É... Aqui, ó. Aqui tá bom. Tá bom. Qual a altura que tá aqui o... Vamos até ele, vai. É, vai pegar certinho, né? Mas tá bom. Não tem problema não. Vamos pegar tudo isso aqui pra gente. Tá definido já o tamanho da base. É isso aí. Vai ser a base principal. E eu não liberei a água lá, né? Tem que tirar esse oxigênio daqui. Tá, 48 graus. Deixa eu tirar ele daqui. Se eu abrir pra cá, vai dar ruim porque aí o vapor vai subir uma escada aqui. E rocha ígnea, que aqui tem bastante. Fazer esse oxigênio se movimentar pra cá, pro ambiente frio. Vamos fazer isso aqui, ó. Vai tá com o traje aqui mesmo. Aqui é de oxicarbono frio. Vai descer. Beleza, gostei disso aqui. Mete bronca aí. Só tem dois trajes. Fez mais algum. Falta caniço. Falta caniço. Tudo bem. E aqui, como é que tá? É, não tá dando conta mesmo da pressão. O louco. Próxima dormência em 21 ciclos. Quantos quilos eu tenho aqui? Quase 40. Já construiu tudo? Não, ainda não. Não adianta eu liberar lá. Não adianta eu correr aqui nessa rodinha aqui porque... Vamos configurar essa bateria aqui pra... Acho que 80%. Fica ativa... Em 5. Acho que assim tá bom. Me parece que tá tudo certo aqui. Não, peraí. Falta os tubos aqui, né? Ah, tá certíssimo. Certíssimo. Acelera aqui esses tubos aqui pra gente já finalizar... Nessa bagaça aí que estão construindo já. Eita, tá vendo todo mundo. Só não cai ninguém aí, né? É o que eu falei. Isolamos esse quadrante. Olha, não construíram o tubo. Filha das mães. Não estão levando a barrela pra cá, não. Tô com preguiça. Uma barrela aqui, ó. Soltando o cloro ali. Entrou um pouquinho de... De gás natural na base. Não tem problema. Não tenho nenhum flatulé, que eu saiba. Quantos quilos aqui? 44 já. Beleza. Acordaram, furou o banheiro. É, como eu vou pegar mais dupes depois, eu preciso levantar um pouco mais essa base. Mesmo que eu quero fazer outro... Outro dormitório desse aqui. Com o mesmo esquema com o banheiro em cima. E os banheiros também. Só que talvez do outro lado. Outro esquema de banheiro desse aqui. Porque aqui seria pra oito duplicantes, né? Esses quatro banheiros dá pra oito duplicantes. Quando eu começar a expandir, vai faltar. Construíram tudo. Construíram lá embaixo. Faltou um bloquinho adiabático aqui. Vamos liberar a energia da nossa estação. Agora eu já posso liberar aqui pra ferro. Pode trazer ferro pra cá. Eu tenho 650 quilos de ferro. Vamos liberar o bicho aqui. Vamos ver. Ativar. Nove. Como é que tá as profissões? Noventa e oito por cento. Liga. Puxou. Entrou no sistema. Bateria carregou, desligou. E deleta isso aqui. Essa água poluída vai começar a cair aqui, tá? Porque ela vai escoar pra cá. A bomba vai puxar ali até... Encher todos os tubos. Que bonito de ver, né? Olha que beleza. Olha lá. Coisa linda. Vai soltar o dióxido lá embaixo. Beleza. Vamos isolar a base aqui embaixo. Foi um isolamento meio prematuro, né? Eu não esperava isolar ainda, mas acabei isolando. Vou abrir lá. Tem tudo isso aqui de espaço ainda pra... Pra meter bronca. Aí, 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 aí. Pera aí. Isso aqui não pode cavar, não. Já ia fazendo besteira. A água vai cair aqui só. Nesse meio aqui. E vai se juntar com essa outra. Beleza. Ela vai pingar aqui. Ok. Talvez... Deixa eu ver. Coloquei pra isolar ali. Beleza. Ó. Uma rola de cloro. Tem mais alguma coisa? Precisa descobrir o que é aquela outra comarola ali em cima, né? Mas o mais importante foi feito aqui, ó. Tudo carregado. Tá? Agora a gente já pode começar a usar essa energia. Já fabricando já o oxigênio aqui da... Na base aqui. Eu queria uma antessala de oxigênio. Tô com uma ideia legal. Eu queria fazer uma antessala de oxigênio. Pra eu separar esse oxigênio de maneira mais pontual pela base. Com bombas pequenas. Com as bombinhas de oxigênio. É. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Tão cheio de serviço. Não tem o que reclamar. Mas primeiro vamos iniciar aqui a parte da... Da produção de oxigênio frio. Pra mandar pra base. É. A entrada já tem. Já é por aqui. Já a entrada. O layout a gente vai usar o mesmo, tá? Não vou fazer nada muito complicado não em termos de... Até mesmo que eu não precisa, tá? Não precisa ser nada de... Pra produzir oxigênio não. É só optar pelo básico, tá? Mas também não vai misturar os gases o tempo inteiro. Eu nem lembro mais como é que é o layout. É... Vamos começar a pôr na porta. Vou fazer assim, ó. É... Não. Vamos começar a pôr nas células pra eu poder separar melhor. Deixa eu ver. Acho que... Começando por aqui. Começando por aqui, tá bom. Vou fazer com... Com seis células. A bomba vai ficar no meio, ok. Ok. Um bom começo. Tá aparentemente centralizado. Vou colocar a bomba aqui. Aqui nós colocamos o bloco de malha. É... Assim que começa. Tem que já... Começar a dar o... A ideia do layout. Não pode... Ficar pensando muito não. Vamos pôr o bloco de granito mesmo aqui. Pode ser. E a porta... Tá sobrando cobre, né. Não vou usar tanto cobre assim, não. Porta aqui. Porta aqui. Porta aqui. Porta aqui. O bloco eu vou colocar de granito mesmo, normal. Assim. Parece a construção rolar. Ixi. O que escorreu ali? Pô, eu fiz certinho aqui. Vocês estão de sacanagem comigo, né. O que escorreu pra cá, meu amigo? Fazer um bloquinho aqui só pra... Que isso não ocorra de novo. E um bloquinho aqui. Correu lá pra baixo, né. Aí, beleza. Tá voltando aqui pro nosso layout aqui. Eu vou deixar ele pronto. Porque aí... Eu finalizo o episódio. E quando voltar, eu já vou voltar com... Produzindo já o... Hum... Aí aqui... Posso pôr uma escada aqui pra baixo. Já chegou já o doido. Bloco de granito mesmo. Aqui... Aqui... E aqui... Isso aqui eu preciso abrir tudo, né. Aqui assim. E continuar abrindo pra lá. Tem um notificador ali. Vamos liberar ele. Colocar uma escada aqui pra... Colocar uma escada aqui pra... Fazer a parte de cima. Beleza. Isso vai cair um monte de areia aqui. Não tira aqui não. Não, não tira aqui não. Vai cair toda essa areia aqui. Vai ficar me atrapalhando. E aí... A energia... Vai vir desse... Desse sistema aqui. Eu tenho a outra fumarola lá embaixo. Que eu nem... Eu nem vi quanto que ela solta. 238. Ela solta... 150 gramas menos. Quase que a outra. Bom... Coloquei prioridade 9 aqui em nível aí. Só tem dois trajes também. O canis ali tá crescendo devagarzinho. Mas tá crescendo. Tá sendo suficiente. Enquanto dá pra eles virem de trás pra cá. Tá bom. Olha lá o canis ali. Fazer o seguinte. Tirar aquela água de lá. Assim. Aí. Aqui eu tenho que abrir. E aí eu posso... Aí. Beleza. Onde o Draco vai parar. Aí. Aqui. Vamos fazer o esquema das bombas. Normal. Nada de novidade. Tá bom aqui. Três bombas. Ok. Desminerar mais um pouco de ferro. Que eu quero levar esse cabo lá pra cima. Deixa eu ver aqui. O problema é que eu não fiz esse cabo. Que era pra eu ter feito já com o cabo... Cabo potente. Cabo... Tá bom. Vai. Eu pego outro... Outra sequência aqui de transformador. Por enquanto só tô usando dois. E só vai aumentando aqui. Ok. Ok. A água tá parada aqui. Não tô usando pra mais nada. Construção inacessível. Como assim? Como assim? O que me impede de chegar até aqui? Hã? Não posso passar pra lá? Ah. Ih mano. O gol aqui. Ah. Só o Danilo eu liberei, né? É... Todo mundo. Tinha até esquecido de que eu tinha feito isso. Aí mano. Vai ser o nome. Agora que a gente desce aqui ó. Coisa bonita. O que o jogo me fez? Carregou bem na hora. Aí mano. Falar nisso, o engenheiro elétrico já completou. O codex já pode ser fazendeiro. Bem na hora. Como é que tá o resto? Tudo ok. Temos 21 de moral. Comendo... Uma dieta balanceada de cogumelos. Tá dormente. Porcaria. Perdi um monte de água. Nossa. Três plantas do frio ali. Mais uma ali. Chegamos a outro canto do mapa. Então já dominamos as duas laterais. Correto? Quase. Quase. Queria descobrir o que tem aqui antes do final desse episódio. Eu sei que é uma fumarola. Vamos descobrir o que que é. Eu posso entrar por aqui. Posso entrar por aqui. Posso entrar por aqui. Assim. Eu posso entrar por aqui. Só com traje. Dessa maneira que tá aqui. Só vai lá com traje. Eita, já abriu aqui o louco. Olha lá. Dessa vez não escorreu pros lados. O jogo tá de sacanagem comigo. Dessa vez desceu muito mais água. Tá ótimo Só quero descobrir o que tem lá Antes do final do episódio Pra isso eu preciso abrir aqui Como é que tá aqui 350kg de barrela é barrela demais Aí já estão liberando essa parte aqui Já foi O oxigênio já espalhou Vou analisar, ok Quero que essa água desça Mesmo a água poluída, não tem problema não Uma bolha aqui de 38kg de dióxido de carbono Bastante limo já, armazenado Chegou alguém Não, não Ela é boa de agricultor, não é flatulenta não Não, não, não E eu acho que eu vou afogar meus canis E aqui, como é que tá Eu não acelerei aqui Aqui nós podemos utilizar O próprio bloco de granito mesmo Assim Depois eu mudo aqui Não precisa ser necessariamente assim não Isso aqui tudo eu tenho que deletar Só tem que tomar cuidado pra não deletar o termo no liquidador Porta sai A tarefa de desconstrução não tá ativada nele Então tá beleza Mas esse é muito no canto Acho que esse é o termo nulificador mais no canto que eu já achei O pessoal reclamando aí que não encontrou o termo nulificador no mapa Não tem como, tá Opa, mais água aqui Beleza, já tenho duas com marola então de E eu vou descer ela também Vou fazer essa água vir pra cá Ou pra cá Hum Podia derreter este outro bioma aqui, né A maldade passando pela cabeça Vou mandar essa água pra cá Pra isso Tem que pôr a escada Aqui É isso aí Certinho Ai que beleza Chegando no final do episódio Será que vai dar pra descobrir o que tem lá A prioridade tá alta aqui Se eu subir com o escavador eu chego lá mais rápido É, vou ter que vir por este lado Tá aqui Uma rola vai tá aqui, beleza Aqui eu chego mais rápido do que esperando construir a escada Ainda mais agora que acabou de começar o turno Ele vai subir isso aqui rapidinho E ele vai facilitar pros outros Construir a escada, né Também tem esse detalhe Porque ele vai liberar a lateral aqui E ele consegue construir a escada mais rápido Vamos lá Vamos ver o que tem ali pra gente finalizar o episódio O rapaz tá nervoso Nessa escavação Tá dando até medo Quanto que ele tá de escavação Não sei nem onde ele tá Ah, ele tá aqui 26 com o traje Nossa, ele só encosta no Gás natural Meu amigo 3 Ok Ok Já achei mais um bioma frio aqui em cima Isso ficou interessante Se eu não tivesse que passar por aqui Eu juntava essas duas fumarolas Num reservatório gigante de gás Mas eu preciso passar por aqui A não ser que eu mude o lugar de passagem A não ser que eu mude pra cá Acho que eu vou gastar muito espaço Mas eu acho que fica legal Eu posso fechar tudo isso aqui assim, ó Tudo isso aqui eu posso fechar E deixar como reservatório de gás natural Não Tá muito, muito, muito distante E tem muita coisa no meio do caminho já Eu teria que fechar aqui E aqui E aí eu fecharia aqui E aqui Ah Não Não, vou pensar em outra coisa Por enquanto tá indo muito bem Obrigado Como é que eles estão aqui? Fumarola tá dormente Já pesquisou ela Vamos ver aqui Volta em 33 ciclos Perdi muita água Demorei demais pra ir lá Porque eu deixei a porta fechada Aqui eu tô perdendo gás natural Mas como eu tenho 3 fumarolas de gás natural Eu já tô despreocupado Eu já achei duas Ó, tem mais uma estrutura aqui Acabou de Vamos ver o que que é É um É um vulcão Hum Um vulcão Eu nem vou fazer assim Eu já Eu vou Eu vou fazer isso aqui Logo de uma vez Já vamos botar a prioridade 9 aqui Pra ele já vir pra cá Aqui eu já consigo saber que vulcão que é Caramba, ele voltou Acabou o turno de trabalho dele É um vulcão Se for um vulcão de ouro Nossa, vai ser muito bom Se for um vulcão de ouro Vai ser muito bom Muito bom mesmo O que mais que eu achei Por enquanto Só isso, né Tem nada demais por aqui Aqui a gente vai começar Nossa produção de oxigênio Mais um bioma frio aqui Mais plantas do frio Aqui ainda é o bioma frio É Nada por aqui Alguém travou na escada Camila O que que tem oxigênio poluído aqui dentro? Alguém largou o limo aqui O limo caiu aqui Pegou o limo Lá vai o monstro Sai, vai, mano Travaram Arthur, por que você tá sem chapéu, Arthur? Ah, eu te tirei de engenheiro E não coloquei você pra fazer nada, né Ah, picar pra ir de arquiteto Não, zelador Carregar mais peso Como é que tá aqui 35% Beleza Vamos só ver O que que é aquele vulcão E a gente finaliza o episódio Aqui não cava não Só vai Fumarola de gás natural 300 300 gramas Essa aqui 336 Duas fumarolas boas de gás natural E essa aqui é uma normal, né 238 Mas duas fumarolas boas Olha lá Se constrói a escada rapidinho Quando libera pela lateral E voltou Danilo Souza Já já ele vai pra engenheira Que só traje Aí ele vai ser o bichão Membro da escavação Olha como chega rápido Fazendo esse esqueminha aqui Das 3 3 escavações Aqui ele vai derreter Vai, vai Mucão de ouro Mucão de ouro Já consegui avistar Ela tá em sobrepressão, né Não, não tá Tá dormente, só Constante água Lá já 60 graus A água Vai, mano Senão você vai dormir Não, não vai dormir não Ah, é o cão comum Que droga Tá bom, né Pra fazer o quê Vamos Isolar ele Deixar Deixar Uma certa quantidade De magma aí Guardado Mas isso aí A gente faz no próximo episódio Só pra não perder Nesse caso Precisa fazer alguma coisa Ó, achei o outro Termonulificador Foi até bom fazer isso Com a vez de encontrar O outro Termonulificador E é isso aí Muito bom Episódio muito proveitoso Finalizamos aqui A parte da usina Começamos aqui A parte da Geração de oxigênio E já estamos Beirando Já chegando o espaço Não vou Não tô com pressa não Mas sem querer Nós estamos chegando lá No próximo episódio Provavelmente Eu vou focar Aqui nessa parte Da base Nas criações E tudo mais Pra gente já começar A produção de plástico E alguém largou O traje aqui É isso aí Beleza Até o próximo episódio E Falou Ih, não deu bônus aqui 106 Caramba Faltou aqui 106 Estação de energia É 96 Faltou alguns blocos Aqui Faltou bloco aqui Qual tamanho que tá Não, não pode ser 116 Eu tinha feito as contas Tem que fechar aqui É, tem muito lugar aberto É isso Tá Tá, mas eu sei que Esse layout dá certo Porque nós já testamos já Eu só errei aqui A quantidade de blocos Não prestei atenção Mas é só Colocar blocos aqui Nos lugares certos Que Que funciona Beleza É isso aí Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau